Olá pessoal, aqui é o Hermano, estou gravando este vídeo no dia 19 de março de 2020. Este é um de vários vídeos que estou gravando sobre criptografia e certificação digital. Neste vídeo começa a tratar de sumário de mensagens, mais especificamente o algoritmo MD5. O MD5, message digest versão 5, pode ser acessado na RFC 1321. Já estava aqui em acesso, a RFC descrita por Ron Rivest em abril de 1992. Esta RFC aqui, ela descreve passo a passo como funciona o algoritmo e contém ao final um apêndice com o código em C. Em comparação com o vídeo anterior, lembrando que o CheckSense RFC 32 bits, ele tem por objetivo detectar erros, principalmente detectar erros de rede e descartar quadros de internet. O MD5 não tem obrigação de prover segurança. Já o MD5 tem um objetivo um pouco diferente, ele realmente é desenhado para a questão de segurança. garantir que não tenha duas mensagens ou dois arquivos que gerem o mesmo valor de hash. Se isso ocorrer, isso é chamado de colisão de hash. O que chegou, o que veio realmente a ocorrer. Então, o MD5, a partir da década de 2000 ali, ele passou a ser um algoritmo obsoleto, chegou a ser o mais utilizado da internet, amplamente utilizado na internet, ao verificar a integridade de mensagens da internet. Mas hoje ele está obsoleto e não é mais recomendado. Ele continua como uma ferramenta didática, fácil da gente compreender e estudar, até para a gente verificar mais questões de colisões de hashing. Mas ainda é utilizado como, para verificar a integridade de arquivos. Então, quando você faz um download de um arquivo grande na internet, você pode ver que, às vezes, acompanha junto a este arquivo, aquele arquivo, um outro arquivo com extensão .md5, internamente ele tem o hash daquele arquivo que você acabou de baixar para verificar a integridade. Muitas pessoas dizem que o MD5 não é o algoritmo de criptografia. De fato, não é uma criptografia, mas pode-se considerar que é um hash criptográfico. Ele não é criptografia porque não é possível descriptografar o resumo, voltar ao original. Porém, o embaralhamento que ele faz é de tal maneira que torna-se impossível decifrar qual foi o arquivo original que chegou a gerar tal resumo. Também desconheço, se alguém descobrir, eu desconheço alguém que tenha conseguido reverter alguma mensagem de Digest e chegar até o original. Impossível, é uma palavra muito forte em segurança, né? Então, vamos dizer assim que desconheço se isso aconteceu. O CRC, ele resulta em um resumo de 32 bits, isso nos dá aproximadamente 4 bilhões de combinações. Já o MD5, ele resulta em um resumo de 128 bits, isso nos dá aproximadamente 341 decilhões de combinações. É um número extremamente gigante, perto de 4 bilhões, mas o MD5, apesar de ter a vantagem e de a gente trabalhar com mais bits, o que ele se destaca é o seu algoritmo ser bem melhor elaborado que o CRC, pois ele faz várias iterações ali para embaralhar a mensagem. Eu tenho aqui os 5 passos do algoritmo MD5, eu vou utilizar um outro site aqui para nos ajudar a entender. Digamos que eu tenha uma mensagem, vou fazer aqui uma ilustração, vou colocar aqui o alfabeto inteiro. Com uma mensagem, digamos que eu tenho esta mensagem aqui, ele vai converter para binário, vejo que a letra A aqui é o número 97. Esse site aqui é bem interessante, tem todo o alfabeto aqui, vou fazer ele completar a mensagem. Então, está aqui. Independente da quantidade de blocos que tem a minha mensagem, eu vou ter que fazer com que ela fique múltiplo de 512 bytes. Perdão, 512 bits. Para ela ficar um múltiplo de 512 bits, esse é o primeiro passo. O último bloco tem que ficar congruente com 448 bits, ou seja, ele deve ter 448 bits. Aqui ele diz que eu prestei o 208 bits e preciso adicionar 240 bits, porque 448 bits é o que é necessário para fechar a minha mensagem. Então, este é o primeiro passo. Ele vai fazer aqui e vai colocar um padding. Este padding vem daqui até, deixa eu ver, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64. Esta última linha aqui contém 64 bits. Todas as linhas aqui tem 512 bits no total. Então, aqui chega o segundo passo. O segundo passo é adicionar o tamanho da minha mensagem. Então, o tamanho da minha mensagem está aqui no final. Olha só. São esses 64 bits. Junto com os 448 bits, eu tenho 512 bits. Se eu somar aqui, 1, 2, 4, 8, 16, 32, é melhor fazer o contrário. 128 mais 64 dá 192. 192 mais 16 dá 208. Então, este número aqui é 208 bits, que é o que bate aqui, com o tamanho da minha mensagem. Minha mensagem tem 208 bits. Certo, este é o passo 1 e 2. O passo 1 e 2, ele trata a mensagem como um todo, para ficar um múltiplo de 512 bits. Assim que a minha mensagem tem 512 bits, ele vai inicializar os buffers A, B, C e D. Aqui são os registradores. Cada registrador tem 152 bits. Mas, este A, B, C e D aqui é que vão resultar no A, B, C, D e final, que é o Message Digest, depois de ele computar todos os blocos dessa mensagem. Aqui eu tenho um bloco apenas. Poderia colocar mais blocos aqui, depois eu coloco para a gente verificar como que fica. Aí, uma vez que eu tenho 512 bits de um bloco, e mais os 128 bits com essas constantes, aqui elas estão em número decimal. Posso conferi-las aqui em hexadecimal, palavra A, B, C e D, cada palavra 32 bits, no total 128 bits. Aí eu vou para o passo número 4. O passo número 4, agora sim, eu tenho 4 funções. Essas 4 funções aí, posso chamar de rodadas. Tenho 4 rodadas por um bloco. Cada rodada tem 16 iterações, ou seja, 16 passos ali para misturar, fazer uma mistura do A, B, C e D, que é o Digest que vem com um valor constante, e cada pedaço do bloco de 512 bits. Eu faço essa mistura do bloco de 512 bits com o primeiro Message Digest, 16 iterações. Tenho o resultado mais 16 iterações, mais 16 iterações, e por último, mais 16 iterações, terminando 64 passos, 64 misturas aí da informação. Isso para processar apenas um bloco. O resultado é feito uma soma com o Message Digest inicial e o final, e aqui esse Message Digest que sai daqui, ele vai ser o A, B, C, D do próximo bloco. Então há um encadeamento aqui, um bloco é encadeado, o bloco anterior, o próximo bloco é encadeado com o bloco anterior. Isso até chegar até o último bloco de mensagem. Como resultado, aqui ele coloca Round 1, na verdade é bloco 1, o primeiro bloco, só tem um bloco esta minha mensagem. Ele tem o resultado de A, B, C e D do F, da função F, na função G, na função H e na função I. Embaralhou totalmente e aqui nós temos o resultado. Chegamos ao último passo, que é o passo 5, aqui as quatro rodadas e aqui o passo 5 nós temos a saída. A saída final nós temos aqui, o resultado em hexadecimal em 128 bits. Eu vou duplicar aqui três vezes o alfabeto, perdão, vou triplicar o alfabeto aqui. Então eu tenho o alfabeto três vezes na minha mensagem, só para tirar uma dúvida aqui. Então aqui ele foi transformado em representação de bits. Vamos completar aqui, ele tem tamanho de 624 bits. Isso quer dizer que ele extrapolou 512 bits, mas para isso ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer o padding e deixar a última linha aqui, com 64 bits, para ele poder ficar dois blocos múltiplos de 512 bits. Vai para o passo 3, usa as mesmas constantes, faz as 64 misturas aqui. Aqui nós temos dois blocos, o primeiro bloco, aqui no site ele fala rodada 1, na verdade é o bloco 1. O primeiro bloco, o resultado obtido com o primeiro bloco e aqui o resultado obtido com o segundo bloco e temos o resultado que é o hash MD5. Vamos ver se está certo aqui, vou fazer aqui com a linha de comando para a gente já ir memorizando. Vou colocar uma letra apenas aqui, uma letra A, e vou abrir um terminal e vou comparar aqui o MD5 que a gente pode usar na linha de comando também do Linux. Então aqui, echo, menos N, letra A, pipe, MD5-san. A gente vai usar bastante esse comandinho aqui até nos laboratórios aí. E aqui eu tenho o resultado 0, CC1, 75, final, 661. Se eu chegar aqui no final do meu teste em cima do site aqui, 0, CC1, 75, B9, até 661. É o mesmo resultado. Então aqui o algoritmo MD5-san. Uma curiosidade, posso jogar aqui uma senha ABC123. Tem muitos sistemas que armazenam, armazenavam senhas em hashing MD5. E aqui eu tenho a senha ABC123 em MD5. Vamos fazer aqui a senha ABC123 em MD5-san. Olha só. Vamos ver se bateu. E99 termina com E03. Bom, passando mais por uns assuntos interessantes aqui. Como o MD5 não é descriptografável, digamos assim, você não pode decifrar o MD5, fazer o processo inverso. Porém, existe uma maneira que o pessoal utiliza de armazenar na internet os MD5s conhecidos. A senha ABC123 já tem um MD5 bem conhecido. Ela pode ser encontrada nas Rainbow Tables. Por exemplo, aqui nós temos uma Rainbow Tables do MD5. Você pode baixar uma Rainbow Tables aqui, por exemplo, de 460 GB. E fazer uma verificação de MD5 para ver se bate esse MD5 com uma senha que você consegue reverter. Ou simplesmente usar sites, como é o caso aqui do HashKiller. Esse aqui é um site que eu posso jogar um MD5 aqui e ele vai reverter esse MD5. Na verdade, ele não reverte. Alguém foi lá e armazenou essa informação. E ele vai encontrar essa informação para mim novamente. Eu vou jogar aqui o MD5 que eu acabei de fazer do ABC123. Ok, vamos lá. Vamos acertar o capt agora. FDJD9PG. Executei aqui. Tem um HashKiller. Found. Olha só. Alguém armazenou nesse site a senha ABC123. É este hash aqui. Então, aqui é o que acontece muitas vezes quando algum site web, principalmente os sites mais antigos, armazenam em hash puro. E quando acaba armazenando em hash puro, acaba tendo um site hackeado. O hacker consegue extrair do banco de dados as senhas e para ele conseguir pegar a senha dos usuários, ele vem e joga o hash daquela senha dentro de um HashKiller, por exemplo. Como é esse site aqui, hashs.com. E acaba encontrando a senha que alguém armazenou, principalmente senhas mais comuns, elas já estão armazenadas nesse site. Aqui eu tenho, neste exemplo aqui, para mostrar para vocês uma colisão de hashing com o MD5. Deixa eu ver onde que eu faço. Bom, eu tentei executar aqui o... Tentei não, eu executei o Evil Lease. Só que ele demora muito para gerar a informação aqui. Eu passei... Encontrei aqui em cima... Dois arquivos prontos para a gente demonstrar. Então, fiz o download dos dois. Já estão aqui prontos para executar na minha máquina. Se eu der um ls aqui, menos la, eu tenho o arquivo Erase e o arquivo Hello. Os dois têm 4078 bytes. O MD5San desses dois arquivos. O MD5San do Erase. E o MD5San do Hello. Dois arquivos que devem ser totalmente diferentes estão com uma colisão de hashing. Notem que os dois têm o mesmo hashing. Para mostrar para vocês que eles têm conteúdos diferentes. O Hello, ele faz um Hello World, olha só. E o Erase. Ele disse que está apagando o meu HD, mas é apenas uma brincadeira. Nada foi apagado. Isso dá para ver que os dois códigos são diferentes. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo.